Olá pessoal, mais uma vez aqui no Estúdio Santuário, e hoje eu tenho a grande honra da participação do meu amigo Jorge Henrique, que vai fazer uma parceria comigo na música Cadê Você? E aí Jorge, tá pronto? Fala Dinei, eu tô pronto, vamos nessa? Onde está você que não está, aqui do meu lado? Ando tão sozinho, e só te encontro na minha solidão Você foi embora e partiu, meu coração ao meio Uma parte te ama, a outra te odeia O que aconteceu pra você mudar? De opinião tão deprente Se eu sou o mesmo do primeiro dia da nossa união Onde está você que prometeu Cuidar de mim até o fim Seus olhos não brilham mais Quando um me vê Onde está você? Onde está você? O que aconteceu pra você mudar? Onde está você que prometeu Cuidar de mim até o fim Seus olhos não brilham mais Quando um me vê Onde está você? Onde está você? Onde está você? Iê, iê, iê Onde está você? Onde está você? Iê, 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 iê Onde está você? Muito bom Gostei mesmo, Jorge Valeu mesmo Muito obrigado Espero que a gente faça várias parcerias É isso aí, Ciginho Obrigado, gostei também Se inscreva no canal, hein? Isso aí Quem gostou, se inscreve Dá um like Um beijo no coração de todos E até a próxima Valeu E até a próxima